O que os atingidos conseguem é na base da pressão popular. Que nenhuma instituição, que nenhum governo dá de graça os direitos que os atingidos precisam. Dizer também que o reassentamento em Campo do Meio, ele só foi desapropriado porque as mulheres do Centea, no dia 8 de março, foram lá ocupar Samarco e ficaram lá pressionando até que o governador foi lá e assinou o decreto para desapropriar a área deles em Campo do Meio. Então é só com pressão que de fato o povo consegue seus direitos. Dizer também que o MAB tem uma política estadual de tratamento aos atingidos que acabou de entrar na casa aqui da Câmara dos Deputados e pedir também ao Ministério Público que ajude a pressionar para que essa política seja aprovada. No Rio Grande do Sul já foi aprovada, a gente tem uma política nacional de tratamento porque não existe nenhuma lei que diga quem é o atingido e quem deve enderizar. Então 70% das populações atingidas por barragem no Brasil não ganham nenhum direito. Então é só com muita luta e negociação que as famílias conseguem os seus direitos. E dizer também que o MAB se coloca contrário ao acordo feito pelas empresas junto ao poder público porque discorda de vários pontos e aí eu não vou me delongar aqui e citar todos eles. Mas dizer que o acordo não foi feito com a participação dos atingidos. Os atingidos não vão poder escolher as pessoas que vão estar na equipe técnica que vão trabalhar com os atingidos. Então o MAB se coloca contrário a esse acordo e também toda a proposta quem vai coordenar é a empresa. Então a mesma que cometeu o crime vai coordenar todo o processo de realização dos direitos. Então o MAB se coloca também contrário. Gravando aqui, Frey Gilvander, Colocos Sociais do Ministério Público, dia 14 de março de 2016.